Com o acordo fechado com as bancadas patronais, obteve reposição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, os trabalhadores conquistaram um aumento real de 1,2% mais a renovação das cláusulas sociais até 2025. Entre as cláusulas sociais estão a inclusão da Lei de Igualdade Salarial, garantia de que o tempo de licença maternidade não prejudique o plano de carreira, melhoria no auxílio creche, entre outros benefícios. Esse é o segundo ano consecutivo que a categoria consegue reajuste no salário com aumento real acima do INPC. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC publicou um vídeo nas redes sociais da Assembleia em que a categoria comemorou mais uma conquista de direitos para os trabalhadores. Nesses últimos dias, vocês acompanharam durante essas últimas semanas as mobilizações de todas as nossas fábricas. Nós vamos ter avanço sim na saúde das mulheres e isso vai servir de instrumento para nós fazer o nosso debate no dia a dia, na fábrica, na questão do salário igual, para trabalho igual. A gente pode falar, é uma base aguerrida e é uma base de respeito por todos os trabalhadores, cheio de empresas grandes e de empresas pequenas. É isso que me dá orgulho de ser metalúrgico da BC, é isso que me dá orgulho de estar aqui apresentando vocês. E aqui hoje, no momento, a gente decidiu, porque nós temos propostas aqui para apresentar para vocês. Mas eu queria uma salva de palmas para cada um de vocês que tiveram essa organização de a mim. É buscar aumentar o trabalho, é buscar melhorar a nossa condição coletiva, porque isso são melhorias na vida do trabalhador. Essas propostas só chegaram depois da mobilização da primeira área da base. A gente tem que agradecer mais. E a gente tem que agradecer não só aqui no ABC, mas em nome de todo o Estado de São Estado de São Paulo tem a prova, a renovação das cláusulas sociais. Mais de 5% de aumento a partir do dia 1º de setembro. E a taxa negocial de 4%. Para quem não é sócio, por favor, levante as duas mãos. Para quem não é sócio, por favor, levante as duas mãos.